Galera, começando o terceiro Surfer Report do dia, eu tô aqui no canto do Recreio agora, no cantinho pra dar uma olhada como é que tá a situação aqui, o sudoeste e o tamanho das ondas. Tá bem pequeno, a ondulação de sudoeste não entrou, legal, tá demorando a entrar, mas tá lisinho, passada a ferro, a cor da água tá muito bonita, a temperatura da água tá excelente e tem uma marolinha muito pequena aqui no Lambi-Lambi, ó, a galera danada aí é uma guerra, hein. Muito longboard, muita pranchinha, bem complicada. Olha aí, ó. A maré, ela vaza nove horas, tá, a maré seca nove horas e ela enche às três da tarde, bem parecido com ontem, praticamente a mesma configuração de ontem, sendo que vai variar um pouquinho menos e tendência de aumento do mar, o período tá de doze segundos, chegando já a mil joules no Surf Guru, mas aqui na praia ainda não se refletiu esses dados ainda, hein. Tá bem fraco, bem devagar. Mas é o que tem pra hoje, segunda-feira, quem for cair é o canto do recreio, a macumba tá bem mexida, ó, bem ruimzinha a macumba. Valeu, galera. Bom, é o que tem pra hoje, não tem jeito, a água tá boa, como já falei, tá um dia bonito de sol, mas o sudoeste tá entrando aí, amanhã também, previsão de sudoeste, amanhã o mar vai tá maior, segundo o Surf Guru, mas novamente vai ficar ruim devido ao sudoeste. Entrou uma ondinha aí, vamos ver o que que acontece, a direitinha, bem fraca, né, bem sem pressão, nada demais. É, é isso, galera. Macumba nada, macumba nada, mexida. Entra de frente, né, entra de maral. Aqui no canto do, na farofa, o sudoeste, ele entra de maral, de estraga mesmo. Não tem jeito. Aqui tá assim, galera, ó, entrou o cantinho lá, lambi-lambi, desesperador, hein, pra quebrar a prancha, bater um no outro, tá bom pra caramba, tá bom pra isso. Escolinha, eita, olha isso. A garotinha pegou o finalzinho da onda ali. É, é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, valeu, um forte abraço aí. Aloha! E aí Obrigado por assistir.